A justiça determinou hoje o retorno do médium João de Deus para a cadeia. O STJ negou o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa e caçou a decisão anterior que autorizava a internação dele em um hospital aqui de Goiânia. O médium é réu em oito processos por crimes sexuais, posse legal de arma e falsidade ideológica. Em outro caso, foi denunciado por estupro de vulnerável.